Minha guitarra é vai doce Mas vai doce com encanto Minha guitarra é vai doce Mas vai doce com encanto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Dizem que o fado desgraça O fado de muita gente Dizem que o fado desgraça O fado de muita gente Mentira, o fado não passa É um fado que o qualquer sente Mentira, o fado não passa É um fado que o qualquer sente O fado é a voz do povo Que com o povo nasceu O fado é a voz do povo Que com o povo nasceu Tu és antigo E eu sou novo Será meu o que foi teu Tu és antigo e eu sou novo Será meu o que foi teu Entre fadistas de lei Com o meu concurso não falto Entre fadistas de lei Com o meu concurso não falto Tenho orgulho em ser da greve Dos faias do barro alto Tenho orgulho em ser da greve Dos faias do barro alto Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Apesar de muito novo Quando canto uma cantiga Faço recordar ao povo A fadistagem antiga Faço recordar ao povo A fadistagem antiga A minha pobre garganta Já não tem a voz de outra hora A minha pobre garganta Já não tem a voz de outra hora Mas quando canta Ainda canta O pé das vozes de agora Mas quando canta Ainda canta O pé das vozes de agora Quem sabe Quem sabe Meu pioneiro Se nesta história não fica Quem sabe Meu pioneiro Se nesta história não fica O Alfredo Marceneiro Junto ao Miúdo da Bica O Alfredo Marceneiro Junto ao Miúdo da Bica Minha guitarra é vai doce Mas vai doce com encanto Minha guitarra é vai doce Mas vai doce com encanto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Sente-se toda orgulhosa Todas as vezes que canto Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Alfredo, quando tu cantas Cantas com tanta saudade Eu sinto que tu cantas Toda a minha mocidade Eu sinto que tu encantas Toda a minha mocidade Dizem que o fogo é desgraça O fogo é muita gente Primeiro,球 doce comenta Toda a minha Canada